Música Toda esta gente que está aqui hoje a dançar, talvez que vocês já ouviram nas nossas mesas Este livro, o Tuga Magazine, talvez que para o próximo mês que estejam nesta sala Estejam também um de vocês nestas fotografias que hoje estão aqui a fazer na sala De maneira que o presidente, o diretor desta agenda está aqui, hoje nesta sala Está a ter a fotografia, está a afirmar e talvez como vocês, ou a maior parte de vocês Estarão também cá dentro deste livro, como este vem Por isso mesmo, façam tudo pelo melhor, façam, riam-se, riam-se, advirtam-se Para ficar bonitos na fotografia Todos nós, está bem? Vamos ter cara alegre todos hoje Prontos? Boa sorte a todos, obrigado e boa continuação Uma viúva da Itália, torninha muito bela Venceu de homenelo e disse a paixão dela Houve um pé ou qualquer coisa, começaram a namorar Até que chegou o dia, pensaram e pensaram O casamento aconteceu, ela estava apaixonada E a noite toda em dia, o meu outro e o meu bem tirada E a vida se encontrou, ele nunca lhe achava O dia que aconteceu, ela estava apaixonada A viúva é viúva, deixa as ordens barcoirinhas A vida que mandou, sempre eles prosaginos A vida que mandou, sempre eles prosaginos A vida que mandou, sempre eles prosaginos A vida que mudou, sempre eles prosaginos A vida que mudou, sempre eles prosaginos Eu quero fazer o papo de graça Não se esqueces à pina de dar. Filhos dos dois das lábios, até que eu te viro Oh! A viúva, a gaita, a unida muito nela Mas eu e eu nela, que se apaixonou por ela É assim? O que será que é noite, como se vai me mudar Até que chegou o dia, que fizerem que pensar Depois a mãe que aconteceu, ela estava apaixonada E a noite a ponte a bomba que viúva encerrava Mas a verdade é que se a mídia, eu nunca perdi uma chapa Porque a mãe que aconteceu, ela se separou a cama A viúva, a viúva, a gaita, a mesma brudinha A mãe que mandou a sanguí-los para os anjinhos A mãe que mandou a sanguí-los para os anjinhos A viúva, a gaitá, a tem coisa Wars implementation Essa foi essa aqui em prol A viúva, a gaita, a únicawon, meldassa Mas eu e eu lembro que se abaixo no coletivo Eu não quero que a igreja começar a tomar É testemunha de pensar e pensar Manela em tudo esmado, de volta do castimento Para não daltar-te a praga ter cadáver no acidente Traz a vela no talento, onde é que fica o meu palhado Para dar-te todos os testes, já estou no outro lado Cause the heat of the heavy blue, beiche as boas, bebe the beast For a back-team amor, sempre os passatis For a back-team amor, sempre os passatis For a back-team amor, sempre os passatis For a back-teamory, beiche as coem isso ao ouro Sempre a vez desprezada, sempre a ex de mil reis Tentas doidas muitas áreas, sempre a ex de mil reis Uma viúva na canela, que linda bombela Nasceu de abanela, que se apaixonou por ela Quando tiveram que as dores a começar a namorá-la Até que chegou o dia de vencer e de casar Porque também te confesseu, ela estava apaixonada E a noite foi a bomba de viúva e te arraba A verdade é sem salida e o dobro que me deu a chave E ele me confesseu, ela estava apaixonada A viúva, a viúva, deixa a bola desprezada E o dores a criação, o dores a criação O brasileiro, o brasileiro, o dores a criação A viúva, a viúva, quando o seu abençoou Senta vezes foi gritar, senta vezes o que eu sou A viúva, a viúva, a canela, que linda bombela Nasceu de abanela, que se apaixonou por ela O povo tem qualquer coisa, pensar a namorá-la Até que chegou o dia de vencer e de casar Uma delas entusiasmadas, um tipo de fio Que não dá para se atacar, tem que dar o rendimento Mas lá pela luta dentro, esse é fico trabalhado Parar dos outros testes, mas não do outro lado A viúva, a viúva, a viúva, as criação Ative o mundo da bandrynha Ania com amost� e de catár Amém. Sim, é por amor.